Opa, Rafael Sousa da Universidade de E-Commerce e na aula de hoje vou falar pra você sobre três venenos que matam a maioria das lojas virtuais que estão ativas atualmente. Se a sua loja estiver envenenada por algum desses três pontos que você está aqui, muito provavelmente a sua loja tende a morrer e muito rapidamente. Você precisa resolver, você tem que ter um antídoto contra esses três venenos para que você sobrevive, para que você tenha sucesso no seu negócio. Caso contrário, é muito difícil você sobreviver, ainda mais atualmente, que a concorrência aumenta cada vez mais, os custos dos cliques, das divulgações estão cada vez mais altos, é muito difícil você sobreviver se você estiver envenenado por algum desses três pontos que a gente vai falar na aula de hoje. O primeiro ponto muito importante, que muitas lojas estão envenenadas, é em relação à questão do tráfego. Você sabe que você precisa ter tráfego na sua loja virtual para que esse tráfego se transforme em leads, que você tem uma audiência, tendo tráfego, você consegue conquistar uma audiência e em cima da audiência você consegue aumentar a sua base de clientes, a sua base de prospecções, de leads e aí fazer as vendas, fazer com que a sua loja cresça. Porém, sem tráfego você não consegue nem ter audiência e nem ter vendas e nem conseguir evoluir no seu processo com a sua loja virtual. Então existem muitos desafios em relação a tráfego hoje. Não é simples você conseguir atrair tráfego para a sua loja. Em segundo, você tem que trazer tráfego qualificado, porque não é qualquer tráfego que faz você vender. Então o que eu percebo hoje é, as pessoas já entenderam, a maioria delas já entenderam que elas precisam ter tráfego, elas precisam ter visitas, elas precisam estar trazendo, fazendo ações de marketing para que cada vez mais pessoas visitem a loja delas. E eu já falei sobre isso em várias outras aulas, a importância de você ter tráfego, caso contrário você não consegue realizar vendas. Mas não é qualquer tráfego. Então eu já vi muitas pessoas falando assim, bom, eu estou conseguindo trazer tráfego, mas a minha conversão não aumenta, eu não estou conseguindo vender. Então eu tinha, por exemplo, 200 visitas por dia, agora eu estou conseguindo ter 500 visitas por dia, mas a minha venda praticamente não mudou. E aí por que isso acontece? Porque esse tráfego que você está trazendo adicional, então se você tinha 200 visitas por dia, agora você tem 500, essas 300 pessoas a mais que você está trazendo, talvez você esteja trazendo de uma outra fonte de tráfego, muito provavelmente, não era da mesma, e essa outra fonte de tráfego, ela tem uma conversão menor. Então você saber da onde está vindo o seu tráfego, ele também influencia. Então o primeiro envenenamento que eu coloco é, você precisa ter tráfego, caso contrário você não consegue avançar com a sua loja virtual. E além de ter tráfego, você precisa entender a origem do seu tráfego, da onde está vindo o seu tráfego. Então você tem que mapear todas as origens de tráfego que você tem, e o poder de conversão de cada uma dessas origens, para que você invista mais tempo, energia e dinheiro nas origens que convertem. Então você pode ter múltiplas origens, na verdade você deve ter múltiplas origens de tráfego, mas você tem que analisar, você tem que mensurar, você tem que ter métrica e avaliar o quanto cada uma dessas origens te dá de retorno, faz com que venham clientes qualificados que têm mais poder de compra. Então se sua loja não está conseguindo gerar tráfego, ou se sua loja está gerando tráfego, mas de origens de tráfego que não trazem clientes qualificados, ou ainda, se você está conseguindo gerar tráfego de origens diversas, mas não está medindo, mensurando, o quanto de retorno cada origem de tráfego te dá em resultado final, você está correndo um sério risco de ter esse envenenamento na questão do tráfego, que pode causar a morte do seu e-commerce. O ponto 2 aqui é a conversão. Uma vez que você conseguiu trazer o tráfego, gerar audiência, fez essa medição tudo que eu citei no ponto 1, você tem que converter essas pessoas. E aí os desafios da conversão são vários. Então já tem outros vídeos que eu falo, várias outras que eu falo em como melhorar a conversão, técnicas para otimizar a conversão na sua loja. Então você tem que ter atenção na oferta, nas condições de pagamento, na questão do frete, prazo de entrega. Tem N motivos, a questão da usabilidade, qualidade de foto, descrição do produto, a apresentação da oferta em si. Então todos esses pontos, eles influenciam diretamente na conversão. Com que o cliente entrou na sua loja, você persuadia ele pra que ele compre de você. Então tem N fatores, vários fatores que influenciam nisso. Agora, você precisa, além disso, entender que a conversão não acaba quando o cliente entra na primeira vez na sua loja. Então vamos lá. Eu consegui atrair tráfego pra minha loja, partindo do suposto aí que é um tráfego qualificado, que você tá conseguindo trazer esse tráfego da origem, que você entende que tem mais chances de conversão. Então esse tráfego tá sendo, você tá conseguindo trazer esse tráfego pra sua loja. Porém agora o desafio é a conversão. Primeiro, o cliente entrou na sua loja pela primeira vez. É muito provável que ele não vai comprar. A grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas não vão comprar por impulso na primeira vez que visitam a sua loja. 99% não vai comprar naquela primeira visita. E aí, muita gente comete um erro que eu vejo acontecer ainda, que considera que esse primeiro estágio já é se tem sucesso ou não na venda. Fala assim, ah, eu consegui trazer mil visitas e não consegui vender pra ninguém. Considerando que a pessoa entrou a primeira vez. É muito provável que realmente você não vai conseguir vender pra maioria ali, pra grande maioria. Mas, não acabou ainda o processo. Aquela pessoa que te visitou e não comprou, você precisa fazer alguma ação com ela, remarketing, ou tentar capturar o lead, né? E através de alguma forma aí, que a gente também já falou em outras aulas, oferecendo algum benefício pra que você incentive ela a deixar o cadastro dela, mesmo que ela não comprou, pra você fazer alguma ação depois, através de inbound marketing, alguma coisa que você consiga atrair a atenção dela de novo, né? E o remarketing é você anunciar pra ela em vários outros canais, pra que ela volte a visitar você. Então, se você abandonar esse visitante, a pessoa entrou na sua loja e não comprou, e você não fizer remarketing, e você não fizer ações de inbound marketing, capturando o contato dessa pessoa, você vai ter muito problema de conversão. Porque, como eu falei, a maioria esmagadora das pessoas não vão comprar de você na primeira vez que elas visitam sua loja. Você precisa fazer um trabalho pra converter. você precisa considerar o funil de conversão. Você atrai a atenção, você faz com que a pessoa se interesse por você, que ela se relacione com você, e pra que ela compre, que ela converta no final. Se você não fizer um trabalho, né, trazer a pessoa de cada estágio do funil pro próximo estágio do funil, você vai ter problema de conversão. E eu vejo muita, muita, muita loja achando que a conversão é alguma matemática simples. A pessoa entrou, ela compra ou não. Se ela comprar legal, converteu. Se ela não comprar, acabou. Esqueci. Não. Essas que não compraram que você tem que ir atrás, essas que não compraram que você tem que fazer com que elas convertam, pra que você consiga, assim, converter, gerar vendas na sua loja virtual. Então, o veneno que eu digo da conversão é a cegueira das pessoas simplificando demais a questão da conversão. Ah, a pessoa entrou, compra ou não compra e morreu aí. Não. É aí que entra o trabalho de quem realmente faz o que tem que ser feito. É aí que entra o trabalho de realmente quem faz o trabalho correto de marketing digital, atraindo, né, e trabalhando essas pessoas todas que visitaram a sua loja pra que elas façam, que elas convertam a médio e longo prazo. Então, você tem que trabalhar isso cada vez mais. Caso contrário, se você não trabalha isso, se você estiver agindo da forma como eu falei, a pessoa entrou na sua loja, quem comprou legal, quem não comprou você esqueceu, você tá com uma loja envenenada no ponto conversão e isso não vai te levar pra frente. Isso vai fazer com que o seu negócio tenha a vida muito curta e você não sobreviva no mundo do e-commerce hoje. E o terceiro ponto é a fidelização, que é você fazer com que esse cliente compre mais vezes de você. O cliente que comprou, que ele faça a recompra, né, que você tenha um alto índice de recompra na sua loja virtual. Por quê? Você já sabe que o desafio de gerar tráfego qualificado, de origens de tráfego qualificada, é muito grande. Aí você, depois que trouxe o tráfego, qualificou o tráfego, entendeu as origens que te trazem ao melhor público pra sua loja. Você tem que trabalhar na conversão, né? As pessoas que não compraram de você, você tem que fazer toda uma estratégia de funil de venda, de fazer com que tenha remarketing, capturar lead, fazer toda uma estratégia ali pra que cada vez mais pessoas dessas convertam na sua loja virtual. Então, esses dois desafios iniciais, eles já são extremamente árduos. E aí, quando você finalmente consegue fazer com que o cliente compre de você, né, que passou por todos esses estágios, aí você precisa preservar esse cliente, né, fidelizar esse cliente. Porque esse cliente é o que te vai dar o maior retorno possível a médio e longo prazo. Então, você precisa ter todas as táticas, técnicas de fidelização, tem que ter uma estratégia de fidelização muito forte ali pra que esse cliente compre uma, duas, cinco, dez, cinquenta vezes de você ao longo do tempo, que aí ele vai te dar cada vez mais lucro, né? E ele vai te indicar pra outros clientes. O cliente fiel, que gosta da sua marca, que gosta da experiência de compra com você, além de ele te dar mais dinheiro, né, dele comprar mais vezes de você, ele também te recomenda pra outras pessoas. Então, ele também é um influenciador. Ele também te ajuda no marketing, na divulgação, vamos dizer, boca a boca online, pra que a sua loja seja mais conhecida. Então, você conseguir trabalhar a fidelização da maneira correta é uma das grandes chaves de sucesso das grandes lojas, das lojas que estão tendo realmente uma performance alta no e-commerce hoje. Então, se você não trabalha a fidelização, porque, de novo, eu vejo muita loja, principalmente as lojas que estão começando, as lojas menores, não darem muita atenção na fidelização, né? Eles passarem por todos esses estados aqui e aí o cliente comprou, eles acham que terminou ali, bum, legal, conseguiu, o cliente comprou, aí quando ele quiser, ele compra de novo. Ou, no máximo, manda um e-mail marketing com promoções, com desconto, pra fazer com que esse cliente compre novamente. Isso não é suficiente, né? A fidelização, ela é muito mais do que isso. Inclusive, já tenho aqui também várias aulas que eu falo de técnicas e estratégias de fidelização que você pode aplicar na sua loja virtual, que, na verdade, você deve aplicar na sua loja virtual, pra que você aumente o número de recompra desses clientes. Porque se você tiver uma base de clientes grande que compre de você com frequência, essa base já sustenta o seu negócio, né? E aí os novos clientes que vão vindo, eles vão aumentando a sua margem. Mas você tem que ter uma base de clientes fiel, que recompra, né? Que tenha compras frequentes e recorrentes na sua loja, pra que você mantenha o seu negócio saudável e aumente cada vez mais o seu faturamento e a sua margem de lucro também. Então, se você, na sua loja, não tem nenhuma estratégia específica, nenhuma estratégia forte, se você não está dedicando tempo e energia no olhar pros clientes que já são o seu cliente, pra você fidelizar esses clientes, você pode estar envenenado, né? Com esse ponto da fidelização. E aí, de novo, a sua loja também pode não ter vida longa. Porque se você ficar só ali na briga de conseguir tráfego, de fazer as estratégias de fundo de conversão e esquecer da fidelização, você vai estar, a médio e longo prazo, trocando o pé pelas mãos e não vai conseguir sair dali do lugar. Você vai ficar patinando no mesmo lugar. Corre esse risco muito sério. Então, você tem que ter esse composto da fidelização. Então, eu diria que esses três desafios maiores pra que a sua loja tenha sucesso é você trazer esse tráfego, né? Qualificar a origem, entender todo esse contexto amplo do tráfego. Não simplesmente tenho que trazer mil visitas pra minha loja. Mil visitas na sua loja não significa muita coisa dependendo de onde essas visitas estão vindo. Dependendo da qualificação dessas visitas, né? Como eu expliquei no primeiro ponto. O segundo desafio é você conseguir converter as pessoas, principalmente as que não compram de você na primeira visita. Porque a grande maioria não vai comprar. E aí que entra o trabalho do profissional, né? Aí são as lojas profissionais. Como eu faço pra converter todo mundo que entrou e não comprou? É aí que tá o segredo da coisa. E em terceiro ponto, como eu faço pra fidelizar quem realmente comprou pra que essa pessoa continue comprando, pra que essa pessoa continue falando, me divulgando e ajudando a minha loja expandir. pra que minha marca seja cada vez mais falada no mercado e eu seja mais forte. Então eu queria que você fizesse uma análise fria e calculista de como está a sua loja hoje pra você saber se você tem algum ponto de envenenamento em algum desses três critérios que eu cito aqui. Mas olhar realmente com frieza, né? olhar pra dentro dos pontos e entender se de fato você tá trabalhando de forma profissional cada um deles. E não só de forma automática ali, de uma maneira mais simplória. Porque se você tiver na maneira mais simplória, corre o risco desse veneno se tornar cada vez mais forte e você morrer na praia. A sua loja não ter vida útil dentro do e-commerce hoje, que está cada vez mais concorrido e você precisa ser cada vez mais profissional pra atuar nesse mercado hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.